. Pois é, essa quarta-feira está muito agitada e hoje tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho você vai ver somente os jogos, tá bom? Sem classificação, sem nada. Só os jogos que eu quero para o dia de hoje, nesta quarta-feira, 35ª. Faltam três agora, né? Faltam 36ª, 37ª e 38ª. Faltam quatro. Tirando essa aqui, faltam três. Tirando hoje, aí vamos ficar três para frente. Tá certo? Eu não sei matemática. Não, faltam quatro. Tirando a de hoje, faltam três. Três, isso. Feta boada. Ai, ai, ai. Bife Califórnia, para aliviar a barra aqui, ó. Bife Califórnia, se você entrega a sua festa para o Bife Califórnia, qualquer que seja a sua festa, é uma tranquilidade absoluta. Produtos de altíssimo nível, gostosíssimos, bonitos, atraentes e um atendimento maravilhoso. Bife Califórnia, Rua Teodoro de Abreu, número 57. E o telefone é 3334-1576. O Teodoro de Abreu, 57, fica no bairro Nova Suíça, viu, gente? Muito fácil de ser encontrado. 3334-1576. E o site é www.bifecalifórnia.com.br. Já que eu falei de comida e a boca encheu d'água, vou falar para vocês da Churrascaria Farroupilha Grill. Agora são três endereços, hein? Tem lá na Avenida Portugal, 2075, esquina de Avenida Guarapari, no bairro Santa Amélia. Você sabe, tem aquela churrascaria maravilhosa em frente ao Meneirão, na Abraão Caram, lá no topo da subida, em frente ao Meneirão. E aqui no bairro de Lourdes tem a Churrascaria Farroupilha Grill, na Avenida Olegário Marcial, 1801, um pouquinho acima da sede do Clube Atlético Mineiro. É a melhor, a mais bonita, a mais gostosa churrascaria em Belo Horizonte é Farroupilha Grill. Não é isso, Adriana? Exatamente. Você que está acostumada a ir lá sempre? É, agora de regime não mais. Vamos lá, o Hilton Lara. Vejo muitas críticas diretas aos dirigentes pelo fato absurdo do valor dos ingressos. Mas o maior culpado disso somos nós, torcedores, que mesmo achando um assalto o valor das entradas, pagamos por elas. E que em época de contratações exigimos jogadores com salários monstruosos. Só assim achamos que o nosso time vai para frente. Então, estamos pagando a conta. E o Ciro Costa, eu como atleticano, acho um absurdo o valor dos ingressos para a torcida visitante. Mas essa guerra era prevista desde o momento em que o Calil pisou na bola no primeiro jogo. Virou briga de ego de dirigentes e o torcedor arca com essa palhaçada. Aí estão as opiniões, continue mandando você também a sua opinião para cá. Duas boas opiniões. Boas opiniões, opiniões certas, sérias, essa medida de tudo. A gente respeita qualquer que seja a sua opinião. Mas aí, de vez em quando, a gente sobressai uma ou outra aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Continuem participando conosco, tá bom? Então vamos lá. Dar uma conferida. Quem é que joga esta noite? Porque São Paulo joga, mas não pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo joga pela Sul-Americana. Põe na tela, Marmãe. Botafogo e Figueirense, no São Januário. Botafogo não tem nem lugar para... Cada dia joga num lugar, não tem jeito mesmo. Não pode jogar no Maracanã, né? Porque se jogar lá, a renda vai ser revertida. O outro estágio lá está fechado até hoje. Um absurdo, né, gente? É. Engenhão. Isso é o reflexo também. Atlético e Figueiro passaram por isso quando não tinha o Mineirão, né? O time cai de produção. O time não tem uma casa para jogar. E o Botafogo se perdeu hoje praticamente 99,9% de rebaixamento. Atlético, Paranaense e Santos, na arena da Baixada. Vitória e Coritiba. Vitória e Coritiba pelo rebaixamento aí. Aí pelo rebaixamento. Vitória ganhando ele já alivia, né? E aí sai. Goiás, aliás, antes tem Criciúma e Bahia. Outro aí que é os dois que já praticamente caíram. Rebaixados, já. Dois rebaixados. Goiás e Corinthians no Mangueirão. A destacar que Goiás e Corinthians em Campo Neutro vai ser lá em Belém, aí no Mangueirão, né? E é um jogo em que o Corinthians, se do Atlético, está torcendo contra o Corinthians, né? Exatamente. Palmeiras e Esporte é a inauguração do novo estádio do Palmeiras. Arena Palmeiras. Um espetáculo, né? Não fui ainda, não vi. Eu conheço, Orlando. Eu estive lá há pouco tempo, por fora, sabe? Agora, pelas imagens que a gente vê por dentro, é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Vamos ver. Atlético e Flamengo, 10 da noite hoje, no Independência. Então, esses são os jogos de hoje. Amanhã teremos o Fluminense e Chapecoense. Grêmio e Cruzeiro, às 9h50, 10 para as 10, aqui no Mineirão. Lembrando que já tivemos São Paulo Internacional antecipado, que ficou um a um jogo. Ah, um empate. É por isso que o São Paulo não joga hoje. São Paulo joga na Colômbia, às 10 da noite, contra o Nacional de Medellín. Ok. Então, vamos aproveitar o embalo e chamar o Clube Atlético Mineiro aqui na tela. Vamos lá. Vamos dar uma... O Atlético e Flamengo já jogaram quatro vezes esse ano. Não, o quarto jogo... É hoje? É. Já jogaram três. Dois pelo Campeonato do Brasil e um pelo... Então, vamos aproveitar, põe na tela aí os três confrontos, os gols dos três confrontos até agora entre Flamengo e Atlético, Atlético e Flamengo. O que dizem que a gente vai comentando aqui? O Atlético que está esperando, né? Uma definição do STJD para saber se libera ou não o Tardelli. O Tardelli não está concentrado porque o Atlético não concentra. Mas ele está de sobreaviso. Almoçou, já foi para a concentração, eles se apresentaram às 11 horas. Ah, exato. Então, almoçam lá na concentração e ele está lá junto com o grupo aguardando. Eu acredito, sinceramente, que o Atlético vai conseguir o efeito suspensivo porque a norma do STJD dá efeito suspensivo para quando o jogador toma mais de um jogo de suspensão. E o Tardelli tomou quatro jogos, já cumpriu três. Ô, Breno, você acha que esse jogo de hoje, o Tardelli, mais uma vez, faz a diferença? Não, faz. A história toda, o Atlético hoje vai entrar com o time titular, que é o que o Levi está fazendo, já para preparar para o time do jogo contra o Cruzeiro. Porque contra o Inter, ele já deixou claro que no final de semana ele vai com o time reserva. Então, hoje é o último teste desse time para ele adaptar qual vai ser o time que vai pegar o Cruzeiro. Tanto que há dúvida no meio de campo do substituto do Josué. Se ele vai entrar ou com o Pierre, ou se ele vai colocar o Rafael Carioca. Se o Tardelli não conseguir esse efeito suspensivo, coisa que eu também acho que vai conseguir, deve jogar o Dodô no lugar dele. E o Atlético tem três jogadores tão amarelados aí, que é o Carlos, Donizete e Pierre, que também é um jogo adequado para eles poderem forçar o terceiro cartão, já que eles não vão jogar, vão ser poupados no jogo contra o Inter, tentar aí o terceiro cartão. É um jogo totalmente diferente desses jogos que a gente está vendo aí. Porque é um jogo que para o Flamengo não vale absolutamente nada. O Flamengo vem já todo... Já foi campeão brasileiro esse ano. Já atingiu o objetivo, que é continuar na Série A. Então, ele vai vir com o time mais solto, mais leve, vai atacar o Atlético. Vai ser um jogo bem aberto, é o que eu imagino. E vem com o time praticamente titular. Só não vem o Cássio, está na seleção paraguaia, o Samir machucado e o Eduardo Silva não estava nem jogando, que ainda continua machucado. Vai ser um bom jogo de se ver, é um jogo aberto. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar, o Atlético vai jogar hoje com o time titular. Se ganhar, pode não entrar no G4 no Brasileiro ainda. Certo? Depois, joga com o Inter lá, com o time alternativo. Se perder, a coisa começa a complicar. Porque aí, e se não ganhar do Cruzeiro? Ah, mas Flávio, o planejamento do Levy tem que ser o mais curto. O caminho mais curto é a Copa do Brasil. Ele quer fazer o quê? Dever de casa. Ganha do Flamengo. Vai com tudo para cima do Flamengo. A chance é muito grande. Está dentro de casa, ou independência, torcida. Jogo com o Inter, com o time, reserva ou titular, sempre é muito difícil lá. Então, eu acho que o que ele está fazendo, de poupar os titulares, é a coisa mais plausível no momento. Perdão, concluiu? Ô, Flamengo, exatamente pelo motivo de o Flamengo vir despojado, não vai cair, não vai ganhar o título também, não pode tirar, colocar uma responsabilidade maior em cima das costas do Atlético? Não há necessidade de uma responsabilidade de vitória? É, exatamente, de vitória. Ah, Orlando... O Flamengo não tem nada a perder. Aí diz, ó, vamos jogar, é o futebolzinho equipado. Eu tenho muito medo desses franco-atiradores que costumam aparecer em campeonatos, né? Eu estava vendo, por exemplo, o jogo lá do Vila Nova com o Vasco. O Vila Nova franco-atirador porque já caiu. Deu uma suadeira no Vasco, meteu uma zero e o Vasco teve que rebolar. E o Vasco precisando da vitória para entrar, tentar ficar lá no G4. Quer dizer, o Vasco só foi virar o jogo no segundo tempo, depois de pancadaria à vontade dentro de campo. Foi um negócio terrível. Então, é, pode acontecer isso, sim. Entendeu? Tornar-se o jogo mais perigoso. É, tornar-se o jogo mais perigoso. Mas aí você pergunta o seguinte, é... Qual é o foco do Atlético? Eu estou vendo o Xará aqui, é, se perder. O foco do Atlético deve ser a Copa do Brasil por causa do fato inédito de ganhar uma Copa do Brasil. E além do mais, em cima do arco e rival. Então, eu acho que o Atlético vai jogar tudo realmente em cima dessa Copa do Brasil. E ainda está entrando em campo, e ainda entrando em campo, está, ainda entrando em campo com uma vantagem de dois gols. Claro. Puxa vida, dificulta demais o Cruzeiro. E, de certo modo, entre aspas, facilita para o Atlético essa conquista. Mas no futebol, tudo pode acontecer. Estou dizendo que o Atlético já ganhou, nem que o Cruzeiro já perdeu. Definitivamente, não estou dizendo isso, tá bom? Agora, se o seu problema são juros altos, abusivos, risco de busca e apreensão do seu veículo, do seu carro, impotência devido a cobranças humilhantes feitas por bancos e agentes financeiros, eu tenho a solução para você. Anota o telefone aí. A equipe de advogados Alessandro Gonçalves conta com a melhor equipe de Minas Gerais, especializados em diminuir as parcelas do seu financiamento, embargar e suspender ações de busca e apreensão e fazer a revisão de seu contrato. Não doando o ponto. Se tiver algum problema, ligue para a equipe de advogados Alessandro Gonçalves. Você não vai perder o seu veículo, ok? Conte com quem é referência em Minas Gerais. A equipe de advogados Alessandro Gonçalves é a primeira de Minas Gerais. O telefone está na tela para você. Está dando tempo para você anotar. 3392-0543. Rápido intervalo. Daqui a pouquinho, mais notícias de Atlético e Flamengo, e tudo do Cruzeiro e tudo do Clássico do dia 26. Já, já.